Jesus toca nos lábios De quem fala o meu nome Jesus toca aos ouvidos De quem ouve o meu nome Jesus toca nos olhos De quem olha pra mim Jesus toca no coração e na mente De quem agora pensa em mim Eu sou blindado No nome de Jesus Eu sou lavado No sangue de Jesus Quem toca num consagrado Atrai a ira de Deus Blindado eu sou No nome de Jesus Eu sou blindado No nome de Jesus Eu sou lavado No sangue de Jesus Quem toca num consagrado Atrai a ira de Deus Blindado eu sou No nome de Jesus Atrai a ira de Deus A karma é Yin A Reddit No nome de Jesus ый a Wand A fünf awig a a Jesus toca nos lábios de quem fala o meu nome, Jesus toca aos ouvidos de quem ouve o meu nome, Jesus toca nos olhos de quem olha pra mim, Jesus toca no coração e na mente, de quem agora pensa em mim, eu sou blindado no nome de Jesus, eu sou lavado no sangue de Jesus, quem toca num consagrado atrai a ira de Deus, blindado eu sou no nome de Jesus, eu sou blindado no nome de Jesus, eu sou lavado no sangue de Jesus, quem toca num consagrado atrai a ira de Deus, blindado eu sou no nome de Jesus, blindado eu sou no nome de Jesus, por Deus, por Deus...